A dor naquela cruz Tem seu sentido Não foi em vão O que Jesus sofreu Coroa de espinhos Ele usou E o que mais me incomodou Foi porque os seus deixaram só Naquela cruz estava Os meus pecados Foi tão pesada Pra Jesus levar E quem levou a cruz Pra lhe ajudar Não pôde amenizar O fardo dos pecados meus Naquela cruz Naquela cruz estava A dor dos pecados foi tão forte Que o suor Deu ao Pai o seu perdão Por mim o seu espírito Devolveu E ali ele morreu Meus pecados ele enterrou Naquela cruz Naquela cruz estava Porque Cristo me salvou Porque Cristo me salvou Se alguém chegasse para mim e me dissesse E vou matar meu próprio filho Eu lhe perguntaria Por que ele iria agir assim Se ele me dissesse Se ele me dissesse que ouviu a voz Mandando ele assassinar Seu próprio filho Certamente estava louco Alguém iria lhe internar Assim aconteceu com o velho Abraão Que ouviu a voz dizendo Assim Quero teu filho Quero teu filho em holocausto Para me oferecer Deus conhecia o amor de Abraão E assim pediu seu filho para lhe provar E Abraão levou seu filho para sacrificar E na subida do monte E na subida do monte o seu filho Isaac preocupado E na subida do monte o seu filho Isaac preocupado Lhe perguntou Pai Tudo está pronto para o holocausto Mas cadê o cordeiro? Naquela hora Abraão como pai Pensou numa resposta para não lhe amedrontar E disse o Cordeiro para si Deus proverá Isaac certamente já estava entendendo Permaneceu calado e nem sequer perguntou o porquê Abraão tranquilamente arrumava lenha Amarrou seu filho Isaac para ofertar a Deus O anjo bradou a voz Não faça isso ao filho teu Portanto agora sei Que temes a Deus Será que foi tão fácil ser chamado pai na fé A quem tanto Deus exalta mas lhe é cobrado Abraão tinha promessas dita pelo Deus dos céus Mas antes de se cumprir Abraão pagou tão caro E por que você murmura De algo que Deus prometeu Aumente mais a sua fé E confie em Deus Se Deus te fez promessas Creia que Ele vai cumprir Ele é justo, não atrasa Mas chega na hora certa Ele hoje faz renovo de tudo o que prometeu Ele abate e faz mudanças Pra cumprir sua promessa Ele é justo e perfeito Nas promessas que te fez Aqui é daivos e sabês Que na prova Ele aprova No vale Ele desce No deserto Ele chega Vai chegar na tua casa Restaurar tua família E muitos vão dizer É coisa de Deus É coisa de Deus É coisa de Deus Senhor Senhor Há tanta coisa que eu preciso te falar Uma força faz com que eu venha fracassar Mas estou aqui Meu Senhor Meu Senhor Há tantas pedras no caminho Para eu cair A luta foi travada Para eu desistir Mas cheguei aqui Talvez tantas pessoas Olhem para mim Me julgam e perguntam Por que sou assim Calado e reservado Não sabem de mim Mas o meu silêncio é alto Quando grito a Deus É impossível Seu ouvido Não ouvir a mim Por isso eu entro em detalhes Com o Senhor 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 As vezes penso que um amigo pode me escutar Por tantas vezes decidi Desabafar Mas eu vim aqui Oh Senhor Senhor As vezes não encontro forças Pra orar E de repente as lágrimas Vêm a rolar Mas cheguei aqui É Nem sempre eu consigo agir Correto Mas eu insisto em fazer O certo E mesmo assim nem sempre Eu me dou também Mas Estou de pé porque Deus Me conhece E os meus detalhes E os meus detalhes Ele não Esquece Por isso eu conto tudo Para o meu Senhor 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 No desespero Até murmuro Que Deus me esqueceu E na fraqueza E na fraqueza eu ergo a voz E questiono a Deus Mas perdão Senhor Senhor Oh Senhor A minha fé tão fraca Não enxerga o céu Mas teu Espírito que é puro Rasga este véu E eu vejo a Ti É E quando o mundo pensa Que eu desisti E o inimigo em voz alta Grita que eu morri Dos altos céus Deus lembra Tudo que falei E Ordena anjos fortes Para me guardar Resgata a minha vida E me faz lembrar Que daqueles meus detalhes Ele não esqueceu Eu conto O meu problema Detalhado a Deus Só Ele resolve Os problemas meus Eu conto tudo Tudo Só ao meu Senhor Você chegou atribulado Algo te apavora Mas hoje Deus te dá poder Pra enfrentar o mal Quem sabe Alguém veio aqui Buscar uma resposta Pois Deus te diz Pois Deus te diz Foi até hoje Que o mal te assustou É hoje que tu vai cantar É hoje e não vai passar Porque o teu inimigo foi levado A sala de Jeová É hoje que na tua casa A paz terá o seu lugar Coitado do teu inimigo Vai ter que assistir E Deus te exaltar Muitos pensavam que você Já estava vestido E prepararam O banquete Para comemorar Mas Deus se levantou E diz Que nada está perdido Que nada está perdido Você Quem vai dar a festa Pode se preparar É hoje É hoje que tu vai cantar É hoje e não vai passar Porque o teu inimigo Foi levado a sala De Jeová É hoje que na tua casa A paz terá o seu lugar Coitado Coitado do teu inimigo Vai ter que assistir Deus te exaltar É hoje 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 que na tua casa A paz terá o seu lugar Coitado do teu inimigo Vai ter que assistir Deus te exalta Alguém te viu e até jorrou Pela aparência em replico Coitado do teu inimigo Não acredita que você tem um chamado e quer fazer escaso Quem prometeu conhece bem a tua vida e faz também caso de ti A tua história escrita está, não tem borracha pra pagar Deus carimbou e assinou, sei lá o que está Pode se levantar quem quiser, no nome Jesus ninguém fica de pé E a sua presença é tão forte que os inimigos se vão É só Jesus que protege você, tem a coragem e irás prevalecer Deus chama e aprova, não temas, Deus é com você Alguém assistiu quando Deus te provou E mais uma vez em você apostou, ele desiste Quem sabe até você premeditou Sua desistência, mas alguém te falou Não ceda Teus inimigos não vão perceber Que em meio a prova Deus vai te fazer surpresar E quem esperava te ver pelo chão Deus vai com carinho pegar em tua mão E tudo que estava perdido vai ter solução Vitória 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 Terás novo canto, recolhe o pranto, é Vitória 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 E o teu inimigo vai cantar contigo Vitória 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 Terás novo canto, recolhe o pranto, é Vitória 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 Vai cantar contigo Vitória Quando minha voz se embargar No meu rosto a lágrima vai rolar É a forma de me expressar É meu jeito de te adorar Quando o meu rosto desce ao chão Faz o seu marco de graça É meu jeito simples de pedir É quando eu venço pra subir Quando me humilho E peço a porta do meu quarto pra olhar Eu sinto que Deus se levanta Pra me explicar Percebo quanto mais eu desço Deus me põe Ele me entende Pois Ele sabe mais de mim Melhor que eu E quando eu oro Me unido pra falar com Deus Ele me escuta e aprende a minha oração Quando eu toco o meu violão E entre as notas sai uma canção É a forma de me expressar É minha garganta que quer te louvar Quando a minha alma Quando a minha alma sumir E o meu espírito do ar É a forma de me expressar É a forma de me expressar Quando peço perdão pra Deus aparecer Quando me humilho E fecho a porta do meu quarto pra orar Eu sinto que Deus se levanta pra me escutar Percebo quanto mais eu desço Deus me põe de pé Ele me entende Pois Ele sabe mais de mim, melhor que eu E quando eu moro me humilho pra falar com Deus Ele me escuta e aprende a minha oração Repete Quando me humilho E fecho a porta do meu quarto pra orar Eu sinto que Deus se levanta pra me escutar Percebo quanto mais eu desço Deus me põe de pé Ele me entende Pois Ele sabe mais de mim, melhor que eu E quando eu moro me humilho pra falar com Deus Ele me escuta e aprende a minha oração 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 Quantas lutas enfrentamos neste mundo Quantas barreiras nós temos que transpor Mas lá do alto tem alguém que está olhando Sabe de tudo e conhece o meu penal Sou perregrino em tempas estranhas Sinto saudade do eterno lar Mas muito em breve estarei chegando Na cidade que Jesus foi preparar Quando chegar no ar Que Jesus já preparou pra mim Não lembrarei jamais Quando chegar no ar Quando chegar no ar Que Jesus já preparou pra mim Somente paz ali Desfrutarei Desfrutaré Amor 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 Quando tudo parece estar perdido E no momento é difícil de suportar Quando as lágrimas bailarem o teu rosto Uma voz amiga vem te consolar Quando chega no lar Que Jesus já preparou pra mim Não lembrarei jamais Desse mundo enganador Quando chega no lar Que Jesus já preparou pra mim Somente voz ali Deslugarei Que Jesus já preparou pra mim Com a andorinha livre O meu ser está voando Transportando de alegria Parece que estou sonhando Tenho a paz na minha vida E dentro do coração Não consigo explicar Esta grande emoção A paz que tenho em mim é muito linda Fica mais bela ainda Quando estou cantando aqui A dor desaparece Vai embora Se você quiser agora Também pode ser assim Como a dor dentro do peito Que oprime Que oprime a tua vida Tua alma está sofrendo Parece não ter saída Não tem paz suficiente Não tem paz suficiente O teu rosto está mostrando Tua vida está carente Tua alma está chorando Tua alma está chorando Tua alma está chorando Escute o que Deus fala Tua alma está chorando 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 Obrigado.